Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou o Marcelo Rocha e nesse vídeo eu trago uma poderosa reprogramação mental com aformações. Isso mesmo, aformações, que são perguntas que nós fazemos à nossa mente. Quando perguntamos algo à nossa mente, ela imediatamente tenta responder essa pergunta se baseando nas suas experiências e percepções, ou seja, buscando a resposta na sua memória. A aformação faz uma pergunta e com isso nós vamos acender certas áreas do seu cérebro, áreas responsáveis por hábitos produtivos e motivação para agir. Eu ainda adicionei as frequências 528 Hz e 432 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Eu só quero te lembrar, para não mudar de tema a cada noite, para notar os resultados mais rapidamente, escolha um único vídeo e assista ele antes de dormir por 7 noites seguidas. Antes dessas 7 noites você já vai notar os resultados. E se você gosta desse trabalho, eu quero te lembrar que hoje em dia o dinheiro é muito mais do que papel ou um número na sua conta. Dinheiro é like, é comentário. Então, quando você se inscreve no canal e ativa as notificações, isso nos abençoa muito. Gratidão por isso. Bom, agora que você já se inscreveu no canal e ativou as notificações, vamos começar. Agora, mas antes das afirmações, nós vamos acalmar a sua mente subconsciente, para que ela receba melhor as frases. Para isso, basta você fechar os seus olhos e prestar atenção na sua respiração. Vamos respirar bem lenta e profundamente. E depois de algumas respirações, as afirmações positivas vão começar. Vamos lá. Inspire lentamente. E solte o ar bem devagar. Inspire. E deixe o ar sair bem devagar. Repita esse processo mais algumas vezes. Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Porque eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades. Porque agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais. Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão indeterminada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço tudo certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou uma pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Porque eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades. Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu tenho energia? Por que eu me dou bem em tudo que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço tudo certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu sinto bem? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu tenho certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu tenho energia para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que o universo só me dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão indeterminada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão indeterminada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu faço? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu tenho certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que eu sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu me sinto muito bem? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso o meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou uma pessoa tão capaz assim? Por que eu sou uma pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão indeterminada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu falo, o espaço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que Deus me abençoa tanto? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou o bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoa todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Por que eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão indeterminada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoa todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que a minha vida é tão boa? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou essa pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que será que nada me abençoa tanto? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu sou tão inteligente? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu só atraio oportunidades boas? Por que o universo só me traz coisas boas? Por que tudo o que eu faço dá certo? Como eu consegui ter uma mente próspera tão rapidamente? Por que eu tenho agora absoluta certeza que a inteligência divina provê todas as minhas necessidades? Por que agora eu me sinto completamente decidido em prosperar cada vez mais? Por que eu sou uma pessoa tão abençoada assim? Por que os meus projetos sempre dão certo? Por que eu aprendo as coisas tão facilmente? Por que eu sempre uso meu tempo de forma produtiva? Por que eu sou uma pessoa tão talentosa? Por que eu sou uma pessoa tão habilidosa? Por que eu sou uma pessoa tão inteligente? Por que eu sempre conquisto o que eu quero? Por que eu sempre alcanço os meus objetivos? Por que eu sempre alcanço as minhas metas? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sou uma pessoa tão motivada? Por que eu sou uma pessoa tão determinada? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu nunca desisto dos meus objetivos? Por que será que nada me desanima? Por que será que eu sempre venço qualquer obstáculo? Por que eu sou tão capaz assim? Por que eu sou essa pessoa tão bem-sucedida? Por que eu tenho essa vida tão boa? Por que o universo é tão bom comigo? Por que Deus me abençoa tanto? Por que eu sempre dou um jeito para tudo? Por que será que eu estou sempre feliz? Por que será que nada me abala? Por que eu sou essa pessoa tão forte? Por que eu sou essa pessoa que sempre consegue o que quer? Por que será que tudo o que eu faço dá certo? Por que será que eu sempre dou um jeito para tudo na vida? Por que eu sei exatamente o que eu quero? Por que eu gosto de trabalhar nos meus objetivos? Por que eu sempre vou atrás do que eu quero? Por que eu tenho essa energia tão boa? Por que as pessoas gostam tanto de mim? Por que será que todo mundo gosta de mim? Por que eu sou essa pessoa tão simpática e agradável? Por que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser? Por que o meu dinheiro cresce tanto? Por que eu estou sempre criando novas fontes de renda? Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu sou o dono do meu tempo? Por que sou eu que controlo a minha vida? Por que eu me dou bem em tudo o que eu faço? Por que eu sempre tenho energia para fazer tudo o que eu preciso fazer? Por que eu nunca deixo nada para depois? Por que eu gosto de agir? Por que a minha mente me ajuda em tudo? Por que será que eu sou tão inteligente assim? Por que eu aprendo tudo sozinho? Por que eu sempre consigo fazer qualquer coisa? Por que eu faço tudo bem feito? Por que eu sou uma pessoa tão caprichosa? Por que eu sou uma pessoa tão dedicada assim? Por que eu sou tão persistente? Por que eu me amo tanto? Por que eu gosto tanto de mim? Por que eu perdoo todos os meus erros do passado? Por que eu perdoo todas as pessoas e não guardo mágoas? Por que eu estou sempre me sentindo leve? Por que eu sou essa pessoa tão iluminada? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que Deus sempre me abençoa tanto? Por que todos os meus caminhos dão certo? Por que eu faço bem qualquer coisa? Por que eu sou essa pessoa de sucesso? Por que as pessoas me admiram tanto? Por que todo mundo gosta de mim? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que todo mundo sempre me trata bem? Por que eu me sinto bem em todos os lugares? Por que eu sou isso que eu sou? Por que eu sou eu? Por que eu sou eu? Por que eu estou sendo que eu sou... Por que eu sou que se eu sou? Por que eu estou falando bem? Por que eu sou eu elas? Por que eu facilito? Eu sou eu como eu quiser ser que eu souVER É amor... Porque eu sou eu eu... Eu vou mencionar bem... E aí